Várzea Grande intensificou os treinamentos para enfrentar o misto nesse grande clássico dos milhões. Primeiro jogo das semifinais da Copinha, a Copa FMF, será neste sábado na Arena Pantanal. Arena Pantanal. Venha, Nayana Bricá. Em busca do segundo título na Copa FMF, o operário varzeagrandense entra em campo com dois desfalques. Matheus e Rafinha, que foram expulsos na última partida contra o misto, não jogam na Arena Pantanal. Nós temos ainda alguns atletas entregues ao departamento médico, outros que a gente está analisando as possibilidades táticas da partida. Então, assim, no máximo até amanhã a gente já define a equipe aí que está para representar o operário no final de semana. O time que fez uma boa atuação durante o campeonato terminou a primeira fase com um ponto de vantagem em cima do misto. E agora se prepara para os dois jogos da semifinal. Todo clássico é de grande responsabilidade, a gente entende as dificuldades que iremos enfrentar, mas o grupo está unido, os meninos estão bastante confiantes. Eu tenho certeza que será um grande jogo, principalmente para aqueles que puderem estar presentes na Arena Pantanal. E todos os nossos torcedores podem ter certeza que faremos o melhor possível aí para que a gente já saia com resultado positivo no primeiro jogo. Na primeira fase do campeonato, os times se enfrentaram apenas uma vez e empataram em um a um. Agora na semifinal terão dois jogos. O primeiro acontece no próximo sábado na Arena Pantanal. E o segundo jogo da semifinal será aqui, no estádio Dito Souza, na casa do operário. Os times já se enfrentaram 266 vezes. E entre os jogadores escalados para os dois próximos clássicos, tem o volante Manaus, que fez o gol da última partida. A gente sabe da dificuldade que vai se enfrentar a equipe do misto, sabemos que é um clássico, acima de tudo, uma semifinal, muito importante para a gente. Mas a nossa equipe está preparada e vem fazendo um trabalho muito bem feito aí, a gente espera sair com a vitória já no primeiro jogo. Já o volante Marinho fez o primeiro gol da carreira com a camisa do operário. Fiquei muito feliz por essa oportunidade. Graças a Deus, Deus vem me abençoando de uma tal maneira. E eu espero fazer da melhor forma possível, ajudar a equipe e conseguir os nossos objetivos, que é o título aí. O time busca ir para a final e repetir o feito de 2005, quando foi campeão da Copa FMF pela primeira vez. A Arena é um campo neutro, de muita qualidade, o gramado, isso facilita os jogadores técnicos. Nós temos excelentes atletas, assim como o misto também tem. Vai ser um grande jogo. Eu entendo que você trazer uma decisão para dentro de casa, num campo que você treina, que você conhece, que está à frente ao seu torcedor, é uma vantagem se você souber aproveitá-la. Esperamos fazer um jogo equilibrado na primeira partida e que a gente possa exercer o nosso mando de campo aqui no segundo jogo. Os preços dos ingressos para este confronto, hein, gente? São de R$ 20,00 a inteira e R$ 10,00 a meia. É para a família toda aproveitar, para a família toda curtir. Sobre os setores da torcida do misto, fica no setor leste inferior e operário no setor norte inferior, tá certo? R$ 10,00 a inteira, R$ 20,00 a inteira, R$ 10,00 a meia entrada. Tá aqui, bora curtir, bora aproveitar. Para quem estava na expectativa, mas não vai ser lá no Dutra, a casa do misto? Não, gente, essa aqui vai ser no Templo do Futebol de Mato Grosso, na Arena Pantanal. Aí o jogador vai até sorrindo de orelha a orelha, né? Espaço maior, um campo muito bem cuidado, não é isso? Gramado, dá para bater uma bolinha, dá para jogar muito futebol lá na Arena Pantanal. Tá certo? Fase decisiva aí da Copa F1.